Jesus está aqui neste momento, Tua presença é real em meu viver. Entregue, Tua vida, Teus problemas, Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui, Para aliviar. Oh, Deus te trouxe aqui, É Ele autor da fé, Do princípio ao fim, De todos os seus tornados. E ainda se vier, Noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até, Fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, Noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até, Fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo.